Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no meu canal Osmar Cola. E esse é o último vídeo então de 2021, é isso aí, já meti até uma beca branca aqui, pra nós já tá num clima aí de virada de ano, tá? Esse é o último vídeozinho, então eu resolvi trazer pra vocês hoje aí em torno de nove, nove aplicativos que você pode ter, que te ajudam nas edições e criações de vídeos pro YouTube, tá? Se você trabalha aí e tem interesse também em ser no YouTube, conheça já esses aplicativos que vão te ajudar aí no seu dia a dia, tornando muito mais fácil aí a sua vida, claro. Então olha só, antes de eu passar as informações pra vocês, esses nove aplicativos, falar um pouquinho de cada um pra vocês, eu vou te fazer um convite claro. Clica aqui em se inscrever, meu amigo. Tá assistindo o vídeo agora e ainda não é inscrito, dá uma força, pô. Clica aqui, vamos finalizar esse 2021 com chave de ouro e você já como meu parceiro pra 2022, 2022, já vem comigo aí, clica em se inscrever e ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos. É claro, se você gosta de marketing digital e redes sociais, muita coisa bacana, vem pro 2022 aí, hein? Então, te inscreve. Vamos lá, pessoal, vamos começar então falando sobre os aplicativos. Bom, eu já quero começar com o aplicativo do YouTube, tá? Todo mundo que trabalha com o YouTube, ou quem não, quem quer começar a trabalhar com o YouTube, você que é iniciante, quer começar, tem que ter o aplicativo do YouTube no teu celular, tá? Então, já baixa, visualize aí no seu aparelho, se não tem, baixa lá na Play Store, lá no iPhone, lá. Baixa ali o YouTube, tá? Baixa, que é muito importante ter. Geralmente os aplicativos, os aplicativos não, os celulares que estão chegando agora, os novos celulares, eles já vêm com o YouTube já instalado, então não te preocupa, tá? Mas o primeiro, então, é o YouTube, esse você tem que ter aí, tá bom? Vamos pro segundo aplicativo aí. No YouTube, você tem que ter o YouTube Estúdio, tá? Você vai procurar lá, vai colocar ali, vou dar o exemplo como na Play Store, tá? O YT Estúdio, coloca ali, vai estar com essa logo aqui que vai estar aparecendo a imagem aí, procura ali, esse aplicativo aí você tem que ter, porque ele vai te mostrar análises, você vai conseguir responder as pessoas por ali, você vai conseguir fazer, curtir, responder, analisar, ver todos os gráficos pra você também, a sua monetização, tudo como está, tudo por dentro desse aplicativo aí do YouTube Estúdio. Então, ele é fundamental, se você quer começar no YouTube ou que já trabalha, tenha no seu celular, que é muito importante e bacana ter, tá? Vamos pro próximo aqui também, muito bom. Bom, próximo, né pessoal, você quer fazer parcerias aí, precisa ter uma conta Gmail no teu celular pra que você receba e-mails de empresas, de parcerias, pessoas que gostam do teu trabalho e que mandam um e-mail pra você estar respondendo. Então, o e-mail, o Gmail, baixa aí o aplicativo do Gmail, que é o que o Gmail, que é o que o YouTube trabalha, baixa aí o aplicativo Gmail, tá aqui a imagem, baixa esse aplicativo aí pra você utilizar então, tá? Próximo, próximo pessoal, é a edição de vídeo, Lightroom, tá? Esse aplicativo você precisa ter pra colocar um efeito bacana nos seus vídeos aí, tá? Deixar as imagens, tá? Aí quando você for fazer os vídeos, não, tá? Desculpa. Imagem, Lightroom é um aplicativo pra trabalhar suas imagens, colocar mais, clarear tua foto, clarear teu fundo, mudar, fazer, deixar aí os seus thumbnails sensacionais, muito lindas, tá? Então, esse é um aplicativo muito bacana que você precisa também ter aí no seu casting aí do seu celular, tá bom? O próximo. Colônia e imagem, o Remini, esse aqui, o Remini, é outro aplicativo muito bom que facilita, muito legal aí, envelhece, dá mais claridade e tudo mais nas suas imagens. Vai ajudar a você fazer edições com suas imagens, aí suas fotos, deixar tua foto bem bacana, tá? O Remini é um aplicativo muito bom e aí que eu considero aí que muitas pessoas deveriam ter que trabalham com imagens, tá? E ele auxilia bastante também pra você, porque você vai usar, vai criação thumbnail, vai usar suas fotos, normalmente quem trabalha com YouTube, certeza sempre coloca sua fotinha lá na thumbnail, né? E aí deixa essa foto bem bacana aí, injeta uma foto, por exemplo, que é antiga, deixa ela mais, com mais claridade, ou a foto que é muito nova, quer fazê-la envelhecida, tem muitas coisas legais que no Remini você consegue fazer, esse aplicativo é muito bom, então vale a pena ter, confira, baixa ele aí e faz um teste, tá? Então vamos pro próximo aplicativo, gente? Bom, pessoal, tudo que você salva de vídeos é importante você guardar em algum lugar e nada melhor que uma nuvem como o Google Drive, tá? Então o Drive é outro aplicativo que provavelmente talvez não tenha no seu celular e vale muito a pena ter pra você guardar suas imagens, suas fotos, seus vídeos, até mesmo pra transferir eles em outra localização, até porque quando você salva numa nuvem, claro, você tem em todo e qualquer lugar, você tem no teu celular e você pode estar logando com essa nuvem do Google Drive no seu computador e baixar tudo que você, foi um vídeo que você fez agora, você pode baixar esse vídeo lá no Google Drive pelo teu computador e assim vice-versa, fotos, tudo que você fizer aí você pode armazenar e é muito importante sempre guardar tudo que tem muita importância pra você, tá? Google Drive é um aplicativo muito importante pra que você tenha aí, salva e baixa ele já agora aí pra você guardar tudo e não perder nada. Vamos lá pro próximo vídeo. Opa, desculpa, que próximo vídeo? Vamos lá pro próximo. Vamos lá pro próximo aplicativo. Próximo aplicativo, Tubbud, pessoal. É isso aí, o Tubbud te dá uma noção muito legal de quem são seus concorrentes. Você pode também estar vendo as hashtags, as tags, pessoal, as tags que estão mais bombando sobre o vídeo. Vou dar um exemplo, você vai colocar lá um título determinado do seu vídeo e você coloca lá no YouTube e o Tubbud vai te mostrar se ele é um título bom, médio, ruim ou muito bom, tá? Então assim, ele é um aplicativo muito bacana, você pode usar ele no teu computador, no celular também. O Tubbud, desculpa, pessoal, eu não só não sei se o Tubbud você consegue usar no celular, tá? Computador, sim, é uma extensão, você coloca e baixa ela lá no teu computador, tá? É uma extensão. Então bem provável que somente no computador, tá? Não cheguei a fazer teste, sendo bem sincero, em procurar ver se tem aí no celular. Inclusive, vamos fazer isso agora, né? Por que não? Vamos ver aqui se tem Tubbud no celular. Porque eu uso sempre no computador, né? Então... E tem, pessoal, e tem. Tubbud tem pra instalar. Inclusive, eu vou instalar aqui no meu aplicativo, no meu celular. Nem eu sabia, olha, aí vivendo e aprendendo. Tubbud, então, tem pra celular e pra extensão também no Chrome, tá? Então, agora, beleza. Tem pra celular e computador também. Tubbud é muito importante ter, tá? Baixa e confira o Tubbud. A imagem tá aí do lado. O aplicativo que praticamente todo mundo tem, todo mundo usa, que ajuda em vídeos e pra criar Tubnail, criar capa, criar tudo. É o Canva, claro. O Canva, pessoal, se você não tem, baixa lá, hein? Vai lá, vou dar um exemplo novamente, a Play Store aí do Android. Porque eu utilizo o Android, então, tô usando como exemplo. Canva, procura lá, a imagem tá aqui do lado. Ele tem de tudo que tu precisa. Então, assim, no caso, você vai precisar usar muito pra criar seu Tubnail. Show de bola. Vai te ajudar e vai te entregar praticamente 98% pronta. Eu já terminei pra você, tá? Só ir lá no Canva, digita lá YouTube e na aba pesquisar ele já te dá uma imensidão de modelos prontos, tá? Então, o Canva é essencial, muito bom, importante você ter aí no seu celular, tá? E você pode, claro, no computador também utilizar. Vamos pro próximo. E esse aqui, gente, é muito importante. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, nem tem. Talvez não sabia nem que existe. O autenticator, tá? Esse aqui, pessoal, a imagem tá aqui do lado. Procura aí pra baixar, tá? Ele vai fazer o quê? E sempre que você for entrar na tua rede social, e a rede social, tanto o YouTube, mas estamos falando dos aplicativos do YouTube, mas redes sociais, tanto quanto Facebook, Instagram, tudo. É muito importante você ter o autenticador, porque quando você for entrar, ele vai te gerar um código. E aí você tem que digitar esse código. Somente você vai ter. E isso mantém uma segurança espetacular. A autenticação, duas etapas, o autenticator tem que ter aí no teu canal do YouTube e todas as outras redes sociais. Se você puder ter, tenha, tá? Porque a segurança, ela é primordial que você tenha hoje na sua rede social, até mesmo pra não perder e evitar que aconteça algum acesso de hacker ou qualquer outras coisas, tudo mais, tá? Tenha aí, então, o autenticator pra finalizar esse vídeo e também pra finalizar aí agora com os aplicativos, tá? Foi aí em torno de nove aplicativos, nem fiquei contando, mas nove aplicativos e que você vai ter aí muito importantes pra você. E principalmente esse último agora, o autenticator, ele é muito interessante. Você precisa ter, tá? Vale a pena. Confira. Baixa lá ele pra ter a segurança total nas suas redes sociais e inclusive também no YouTube. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, com tudo isso, com essas dicas e com esse vídeo, eu finalizo também, a gente finaliza 2021. Próximo vídeo agora já volta na segunda-feira 2022, tá? E eu quero agradecer a você que tá assistindo o vídeo, quero agradecer a todos que os meus inscritos aqui, tá? Que estão aqui no meu canal e estão aqui sempre dando uma força bem legal, deixando um like, né? Então você já deixa um like e eu quero desejar pra você aqui um feliz ano novo, com muita paz, saúde, prosperidade, muitas festas, alegria e que 2022 seja muito melhor que 2021 pra todos nós, pra mim, pra você e pra sua família e pra todo mundo, tá bom? Feliz ano novo e muita paz e sucesso, tá? E até o próximo vídeo, até o próximo ano, daqui a pouquinho a gente tá lá e volta todo mundo juntos. Até mais, abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho